Clima tenso na quarta cia, a princípio uma carreta Volvo vindo em alta velocidade em fuga. Nosso comandante está tirando aí um veículo da pista que é um risco tremendo. Ó, tá escutando? Já dá pra ouvir as sirenes, o caminhão tá se aproximando. Patamos dois em Quiapê. Olha aí a carreta. Jesus! Tchau.